Esse bolo é campeão de vendas e conquista corações. Eu vou te ensinar como é que faz. Primeiramente, vamos utilizar 3 ovos e vamos colocá-los no liquidificador. 1⁄2 xícara de óleo. Vou adicionar também 2 cenouras picadas. Aqui eu usei 2 xícaras de açúcar. Vamos adicionar no liquidificador e bater muito bem. E já comenta aqui embaixo de onde você está nos vendo, para que eu possa te mandar um grande abraço. Quando estiver uma mistura homogênea, nós vamos retirar e transferir para um bolo. E adicionar 2 xícaras de farinha de trigo. Pessoal, esse bolo fica uma delícia. Muito fofinho e ótima opção para um lanche da tarde. A mistura já está homogênea e aqui eu estou adicionando uma colher de sopa de fermento em pó. Hoje o meu abraço especial vai para a Lina Ferreira, de Lauro de Freitas, Bahia. Muito obrigada por estar nos acompanhando. Um abraço para você e toda a sua família. Eu transferi para um bolo, uma xícara da massa que batemos anteriormente. E adicionei 4 colheres de sopa de chocolate em pó. E vamos transferir peneirando. Mais uma etapa concluída. Agora para o nosso bolo ficar formigueiro, vamos adicionar 2 colheres de sopa de granulado de chocolate e 2 colheres de sopa de farinha de trigo. E vamos misturar bem. Esse truque vale para o nosso chocolate afundar na massa. E vamos incorporá-lo à nossa massa de cenoura. Em seguida vamos transferir a nossa massa para uma forma já untada anteriormente. Primeiramente estou adicionando a mistura de cenoura. E em seguida vou adicionar a nossa mistura de chocolate. O nosso bolo já está pronto para ir para o forno. E vamos deixar lá no forno de 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Ou até quando estiver assado completamente. E olha só que ele já saiu do forno. Está super fofinho. Eu desenformei. E está pronto para comer. Esse bolo com um cafezinho no lanche da tarde é sensacional. Faça na sua casa e me conte aqui nos comentários o que você achou. Essa foi mais uma receita de hoje. Muito obrigada por estar nos acompanhando. Um grande abraço para você. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.